Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Chega uma notícia urgente no Brasil. O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta quarta-feira, 18 de agosto, que a terceira dose da vacina será aplicada inicialmente. Em idosos e profissionais da saúde. Entretanto, ele não informou quando a dose de reforço começará no Brasil. Ouça o que Marcelo Queiroga disse em uma entrevista. Estamos planejando para que no momento que tivermos todos os dados científicos e tivermos um número de doses suficiente disponível, já orientar um reforço da vacina. Isso vale para todos os imunizantes. Para isso, nós precisamos de dados científicos. Não vamos fazer isso baseado em opinião de especialista, explicou o ministro Marcelo Queiroga. De acordo com informações, o Ministério da Saúde já encomendou um estudo para verificar a estratégia de terceira dose em pessoas que tomaram a Coronavac. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, dose das vacinas, também autorizou estudos da terceira dose das vacinas da Pfizer e AstraZeneca no Brasil. Vale lembrar que ainda não tem nada confirmado. E você, o que acha sobre esta possível terceira dose? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você é novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.